Nós abrimos esta edição do Prime Time com a informação de que três deputados diplomados vão ser investigados pelo Ministério Público Federal por incitarem os atos de violência e vandalismo na Praça dos Três Poderes no último domingo. André Fernandes e Sílvia Wayampi, do PL, e Clarissa Tercer, do PP, fizeram postagens em redes sociais antes e durante as invasões, segundo a Procuradoria-Geral da República, estimulando as ações dos criminosos. Segundo o Ministério Público Federal, Clarissa Tercio havia publicado um vídeo dizendo o seguinte, abre aspas, Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo o povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história. Fecha aspas. Sílvia Wayampi afirmou que estava havendo a tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. Eu volto a conversar com o Caio Junqueira, que tem outras informações sobre esse inquérito. Caio? Bom, vamos lá, Marcio. Primeiro, a Sílvia divulgou uma nota, né, dizendo que sobre a abertura do inquérito, que acha prematura essa reação por parte da PGR, que não compactua com qualquer tipo de agressão ou violência, seja ela física, moral, psicológica, patrimonial, que é preciso cautela do poder público e pela justiça em achar os verdadeiros culpados e separar isso, esse tipo de perseguição política, segundo ela. E ela reitera que é a favor de manifestações pacíficas e jamais se manifestaria positivamente a favor de atos de extremo vandalismo. Tem uma informação também do PL, que chega da cúpula do PL, que decidiu, teria decidido já expulsar, né, abrir um processo interno, uma sindicância interna contra parlamentares que participaram, de alguma maneira, direta ou indiretamente, desses atos e um dos nomes que nós citamos integra o Partido Liberal, Marcio. Então tem um posicionamento do PL de abrir apuração contra quem participou, não só esse que nós citamos, né, mas também, eventualmente, outros parlamentares que tenham, de alguma maneira, atuado em favor dos atos golpistas e criminosos de domingo. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa decisão da Procuradoria-Geral da República de questionar esses três deputados recém-eleitos, já empoçados, já diplomados, e que tomam posse a partir do mês de fevereiro na Câmara Federal.